Coletiva do técnico Paulo Bonamigo, começando com a pergunta do Mário Vióge da Rádio Metropolitana. Bonamigo, você conseguiu consertar no intervalo aquela deficiência do primeiro tempo que foi o último passe? O Remo conquistou o resultado, mas o que parece o time achou que a vitória era certa depois do 2-0? Realmente nós tivemos um início e segundo tempo bem dentro daquilo que nós planejamos, o time mais compacto, mais agressivo, forçando os dois lados do campo, com boa intensidade. Fizemos dois gols, mas acho que um apagão de cinco minutos. No momento que tivemos o primeiro gol tomado, logo em seguida tomamos o segundo, não deu nem para se recompor. Enfim, isso é competição de Série C, a gente sabe que tem que estar extremamente concentrados, 90 minutos, porque foram duas situações em que o adversário buscou um empate, talvez não merecendo, pelo que nós construímos, principalmente no segundo tempo, a equipe estava mais regular. Agora vamos ter que buscar esses pontos, que dentro da matemática nós estávamos querendo esses três pontos como uma necessidade, agora vamos ter que buscar fora de casa no próximo jogo. Quando a amiga perguntou do Paulo Cacheados, da Rádio Clube, qual a análise de jogo e como explicar que o Remo pegou o empate em dois minutos, vencendo por dois lados? É difícil explicar quando... Era o momento que nós estávamos bem, o jogo totalmente controlado, segundo tempo praticamente... São José não tinha chegado, no momento que ele fez as trocas, colocou alguns jogadores mais atacantes, o Maradona, mais um outro atacante mais ofensivo, eles deram uma respirada, uma oxigenada na sua força ofensiva e foram eficientes em duas chances no momento que nós tivemos esse apagão. A pergunta do Edson, da Recó TV. Apesar do empate, o time teve as chances para marcar um terceiro gol. Falta sangue, frio, a tranquilidade na hora de finalizar? Até no primeiro tempo mesmo nós temos alguns volumes, a tomada de decisão, nós tentamos conversar com o grupo no sentido de ter mais, justamente, ter um pouco mais de qualidade no último terço, porque o volume de jogo era bom, a gente estava conseguindo chegar, mas a tomada de decisão, nós estávamos chutando quando tinha que passar, cruzando quando tínhamos que tentar uma tabela, uma infiltração. Mas no segundo tempo nós aceitamos, acho que duas ações bem eficientes pelos lados, conseguimos fazer os gols, mas infelizmente a vitória nos fugiu, em questão de dois minutos, e ficamos todos, os atletas todos, como são, muito tristes, porque estavam construindo uma vitória importante para nós, para dar uma arrancada, mas é como eu falei, vamos trabalhar a semana, foi uma semana que nós tivemos um certo desgaste, com o jogo do Cruzeiro, perdemos alguns atletas, mas vamos nos recompor bem e buscar pontos desses que nós perdemos dentro de casa. Bom, na realidade ele não veio treinar na sexta-feira de manhã, na véspera do jogo, evidentemente, automaticamente, é sinal que ele não quer, não tinha interesse em jogar essa partida.